E aí pessoal, beleza? Desconheço o DMZ galera Então galera, eu quero mostrar uma parada bem interessante aqui no Minecraft que eu acabei de encontrar Aqui na geleira Achei a mamãe o urso com o filhote Caraca, tá vindo atrás de mim Tá querendo me atacar galera, olha isso Será que eu consigo vencer a batalha? Vamos ver Mata caralho E agora galera, matei a mamãe o urso, só faltou o filhote Ai filha da mãe, não vai fugir não Vai filha da mãe Caraca mano, nunca tinha encontrado essa parada Primeira vez galera, que eu consegui encontrar a mamãe o urso com o filhote Eu nunca tinha visto assim no jogo, no Minecraft Caraca, bagulho interessante mano Será que eu consegui encontrar também o tubarão dentro do mar? Por enquanto tá congelado galera, o mar aqui Como eu migrei de... Pra outro território Aí eu encontrei essa geleira Esse terreno hostil né, de gelo Deixa eu ver o que tem aqui em cima galerinha Ó Isso aqui é o que? Abóbora? É a plantação de abóbora galera, ó Vou pegar ela Deixa eu ver se tem um vaga lá Como que eu tenho coisa pra caramba aqui ainda Vou ter que me livrar de alguma coisa aqui galera Calma aí Joga isso aqui fora, barra de cobra Não uso pra nada Não uso esse negócio pra nada Não peguei nem se é pra que esses troços O importante é pegar comida galera Logo logo vou tentar ver se consigo pegar É... Outros minérios pra me fazer armadura legais A armadura mais top assim Pra poder encarar os... Os mob mais... É uma... Como é que eu posso dizer? É... Mais forte E é isso aí galera Valeu!